Fudeu, 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 fudeu Bota na cabeça que estilo não é marra E aí, DJ, faz o sample de guitarra Mani, 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 tô complexo Mani, mani, tô complexo Mani, tô complexo Mani, mani, tô complexo E aí, DJ, faz o sample de guitarra Mani, mani, tô complexo 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 Bota na cabeça que estilo não é marra Bota na cabeça que estilo não é marra E aí, DJ, faz o sample de guitarra E aí, DJ, faz o sample de guitarra Mani, tô complexo Mani, tô complexo Mani, tô complexo Mani, tô complexo E aí, DJ, faz o sample de guitarra Mani, tô complexo Bota na cabeça que estilo não é marra Bota na cabeça que estilo não é marra E aí, DJ, faz o sample de guitarra E aí, DJ, faz o sample de guitarra No complexo No complexo No complexo No complexo Faz o sample de guitarra No complexo No complexo No complexo No complexo Baila, baile, baile do complexo Legenda Adriana Zanotto